179 também não é uma questão muito difícil, não. O que ele diz aí? A parte importante é... ele dá esse quadro, né? Dá esse quadro e ele fala que, segundo uma projeção estatística, a variação do número de médicos e o da população brasileira de 2010 para 2020 será a média entre a variação de 1990 para 2000 e a de 2000 para 2010, certo? Então você vai ter que calcular a média dessa variação e depois, com o resultado dessa projeção, determina-se o número de médicos por mil habitantes do ano. Então ele pergunta, né? Um número com duas casas na parte decimal mais próximo do número de médicos por mil habitantes no ano de 2020 seria de... Então vamos lá. Primeira coisa, né? Você tem que saber quanto que é essa variação. Então, para os médicos, não teve muita diferença não, né? 219 mil para 292 são 73 mil. E de 292 para 395 também é 73 mil. Então a média é o próprio 73 mil para os médicos. Agora, para a população... População, quanto que deu aqui a diferença? Deu 23 mil. 23 mil. E para cá deu 21 mil. Então a média entre 21 e 22 não é difícil de saber, né? É 22 mil. Só fazer um mais o outro, dividir por dois, né? Mas aí só pegar a distância e dividir por dois, né? Também não é difícil, não. Então eu vou ter aí de médicos 365 mil mais 73 mil, que dá 438 mil. E o da população é só fazer os 191 mil mais 22, que vai dar 213 mil. Certo? Agora, como ele quer o número de médicos por mil habitantes, você vai pegar um e dividir pelo outro. Você vai pegar o número de médicos por mil habitantes. Então você vai pegar aqui 438 e dividir por 213 mil, né? Mas como aí tem tudo zero, né? Você corta zero, corta zero, corta zero, corta zero, corta zero. E aí isso daqui vai dar 2,056, que é mais próximo, com duas casas decimais, do 2,06 letra D de dado. Certo? 2,056. 3,053. 3,055. 3,055. 5,056. 5,057.